de bater o Bahia ontem na arena. Tudo bom, Robson? Tudo bem, Porto, um abraço pra você, um abraço pra todo mundo que acompanha o programa e bater o Bahia com autoridade, uma atuação muito segura do Atlético, até começou com um jogo ali meio desequilibrado, né? Nos primeiros minutos, eh o Bahia até chegou a se aproximar até com alguns cruzamentos ali da área atleticana, mas não chegou a criar muita chance não. A partir ali do gol do Vitor Roque aos vinte e três minutos do primeiro tempo, praticamente só deu o Atlético, foi dois a zero e poderia ter sido uns quatro, cinco tranquilamente. O Bahia merecia fazer um golzinho também, até pelas oportunidades que teve bem no finalzinho da partida, no primeiro tempo só teve um chute perigoso do do Mugni, que o Bento foi muito bem, espalmou e no finalzinho ele chegou a fazer uma defesa eh muito boa numa cabeçada do Cauli, mas ali o jogo já estava eh decidido, o Atlético amplamente superior, com dois a zero no placar e no segundo tempo perdeu um caminhão de gols pra fazer eh no mínimo terceiro, mas pelo volume até poderia ter sido mais. É importante logo depois de uma eliminação como foi a da Copa do Brasil já conseguir mostrar um futebol assim bom de muita autoridade e bem superior ao adversário que também vinha de eliminação da Copa do Brasil e esteve até mais perto do Atlético da classificação porque foi eliminado pelo Grêmio apenas nos pênaltis depois de dois empates o Atlético contra um adversário mais forte, é verdade, mas perdeu os dois jogos para o Flamengo, só que as atuações do Atlético principalmente em casa tem sido muito boas independentemente do resultado. Caiu na Copa do Brasil contra o Flamengo, mas jogou bem, empatou com o Palmeiras, mas tava perdendo de dois a zero, foi buscar o empate, tendo uma boa atuação, já tinha jogado bem em casa contra o Corinthians e contra o Alianza Lima, fora de casa lá naquele primeiro jogo com o Wesley contra o São Paulo, teve até uma atuação ok, acabou perdendo de virada e a derrota pro Fortaleza tinha sido com o time totalmente reserva, mesmo assim um gol praticamente no final da partida. Essa atuação contra o Bahia ontem, ela ficou no nível dos jogos que o Atlético teve em casa, claro que pra ter até mais tranquilidade dentro das partidas tem que fazer os gols que perde. O Christian que fez um bom jogo ontem na minha opinião, até nesse gol que a gente ouviu do Eric, o Juninho tava ali descrevendo o Porto, começou com uma grande jogada do Christian que rabiscou ele no meio de campo, passou por dois adversários e fez uma ótima inversão, Kelvin trabalhou com com Vitor Bueno, recebeu de volta e aí saiu a jogada com um ótimo cruzamento pro Eric, que se redimiu contra o Flamengo, tinha feito um gol contra, um lance totalmente bizarro, o que acabou sendo decisivo pra eliminação, mas ele tem como uma das armas fortes essa chegada na área, principalmente pelo alto, mas também já fez gols também com os pés em jogadas construídas pelo chão, é um dos destaques do Atlético nessa temporada, o Eric logo no jogo seguinte de ter sido tão fundamental pra uma eliminação como foi na Copa do Brasil, ele já consegue também um gol importantíssimo pra decretar a vitória rubro-negra por dois a zero. E teve mais um gol também do Vitor Roque, o vice-artilheiro do Brasileirão, atenção Tiquinho Soares, o Vitor Roque tá chegando oito gols marcados no campeonato brasileiro, dezesseis na temporada com a camisa do Furacão e olha que ele não jogou só jogou um jogo da primeira fase do Paranaense, que antes tava servindo a seleção no sul-americano sub-20, se não provavelmente esse número seria ainda mais expressivo em gols com a camisa do Atlético. Duas assistências do Kelvin, essa primeira pro Vitor Roque cruzamento de perna esquerda que não é a perna boa dele, ele cortou a marcação e aliás o marcador dele, o Lucas Mugni, que foi quem ficou dando condição na tava voltando na corrida, a linha traçada no pé do Lucas Mugni é que deu a condição ali, um lance bem difícil, auxiliar no campo, marcou o impedimento, mas o VAR com essa modernidade que tem, né? Nos estádios mais modernos agora, com o replay ali no telão, o Juninho já cravava, porque foi ali do lado que ele tava no atrás do gol, porque apareceu a checagem e piscou na imagem, não impedimento, ali o torcedor já começou a comemorar, demorou ali mais uns segundos pra comunicação eh da cabine do VAR ao árbitro e o árbitro apontou pro meio de campo gol legal do Vitor Roque. Então, de positivo, mais uma boa atuação em casa com o Wesley Carvalho conseguindo implantar um estilo de jogo do Atlético, de pressão no adversário, de marcação alta eh envolvendo realmente o adversário quando tem a bola, gol do Vitor Roque, gol do Eric e aí teve a entrada do Arturo Vidal. Dezessete minutos do segundo tempo, desde que foi aquecer, ele já foi ovacionado pela torcida eh do Atlético e quando entrou ainda mais, junto com o Fernandinho, ajudou ali com muita orientação, muita sinalização pros companheiros a manter uma equipe organizada e chegou a participar de uma jogada perigosa, onde quase marcou o terceiro gol do Atlético de cabeça, a bola passou bem perto da trave direita do goleiro Marcos Felipe, então o Arturo Vidal já mostrando que veio pra brigar por uma posição no time do Atlético, o a maneira com que o Atlético jogou ontem com quatro jogadores no meio de campo, Fernandinho, Eric, Cristian e Vitor Bueno, eu no momento não vejo alguém saindo pra entrada do Vidal num time titular, mas tem muito brasileirão pela frente, tem Libertadores, vai ter agora algumas semanas cheias aí, duas antes dos confrontos eh com o Bolivra pela Libertadores, onde o Wesley Carvalho vai poder trabalhar aí a maneira com que ele escolher, tendo opções também com a chegada do Bruno Zappelli essa semana pra formar um meio de campo ainda mais forte pro furacão nessa continuidade de disputas, o Atlético que era o décimo primeiro, subiu pro oitavo colocado e mais importante ainda do que isso, Porto, é a proximidade com as equipes que estão em cima, só tem um time que tá realmente longe do Atlético e longe de todo mundo, que é o Botafogo, porque os demais, o Atlético tem quatro pontos atrás do vice-líder, tem eh dois pontos atrás do G4 e do G6, tá muito vivo por essa disputa de G4, G6, que é o objetivo do furacão do campeonato brasileiro, até pra ficar brigando lá em cima e ter um foco grande também na Copa Libertadores nas duas primeiras semanas de agosto, vai enfrentar o Bolívar, Portinho. Quer acelerar a sua carreira profissional? Uniopet EAD, te prepara e te conecta com as melhores.